Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje mais uma edição aqui pra vocês de respostas de comentários Estão preparados? Me disseram que as perguntas de hoje estão bem boas, hein? Mas antes de começar aqui nos primeiros comentários, você que ainda não é inscrito, aproveita e já vem aqui agora, agora, agora mesmo E se inscreva no canal E deixa o seu like pra dar aquela fortalecida que não custa nada, mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo E se inscrevendo você garante que vai receber todos os vídeos e não vai perder nada de conteúdo aqui do canal Agora sim, bora aqui para o primeiro comentário de hoje Talia Simões sobre o Monster Valak, o Z31, aonde acha este modelo? Talia, tem alguns lugares pra fazer aquisição, mas pode entrar no site da Pichal Porém, no momento eu não sei se ele está disponível no estoque, tá? Dá uma olhadinha lá Mas se não estiver, fica ligadinho aí que assim que voltar pro estoque, vai ser reposto diretamente no site Wagner da Silva sobre a Monster Dantalion Boa tarde, a Dantalion Z, inclusive é o novo modelo, hein galera? Você que não viu, fiz unboxing, clica aqui, ó, vou deixar aqui no card o unboxing da Dantalion Z De 3.200 MHz CL16 já puja a frequência máxima da placa AMD ou tem que configurar na BIOS? A minha placa é 1 GB B450M DS3H e eu gostaria de saber se eu compro 2X8 se elas vão trabalhar na frequência máxima Wagner, faz o seguinte, eu não tenho como te dizer se ela vai puxar exatamente diretamente na sua placa-mãe automaticamente Mas é muito simples fazer essa configuração, tá bom? Você tem que ver se a placa-mãe vai ter esse suporte, exatamente a 3.200, que eu acredito que vai ter sim Mas aí você vai direto na BIOS lá, se ele não estiver rodando já a 3.200 na hora que você fizer a instalação E faz o preset, é muito fácil, é bem simplesinho, tem vários vídeos no YouTube ensinando como fazer essa configuração, tá bom? Mas pra você saber se está rodando ou não, você também tem alguns programinhas que você consegue fazer a verificação De quanto que ele está rodando aí a sua memória, ok? Dian Jô, sobre a Monster Dentalion também, casa bem com o Ryzen 4 e 600G? Pode apostar que sim, meu querido, pode dar João Sanzo, sobre a Shade MK2, ele é bom para trabalhar e para programar? João, bom com certeza ele é, você vai conseguir fazer, vai trabalhar, vai conseguir programar tranquilamente A única coisa que você precisa ver é a questão de switch e se você se adapta à questão de clique ali, né? Porque tem vários switches diferentes, tem o brown, red, blue, e eles vão ter que... É sonorização diferente, ele vai ter indicação tátil também, você vai sentir o cliquezinho Ou ele vai ser mais macio, se ele vai fazer o cleque-cleque do switch Ou se ele não vai, dependendo do switch, dá uma pesquisadinha aí E se você acha que vai se adaptar certinho com a questão aí de clique e tudo mais Para ficar o dia inteiro programando, vai com certeza suprir a sua necessidade Primeiro, sobre o Monster Kevlar Já vem com fãs? Seguinte, boa pergunta O Monster Kevlar possui versão com ventoinha inclusa e sem ventoinha inclusa E se eu não me engano, até tem versões com fonte inclusa e sem fonte inclusa Não que ela seja fixa no gabinete, né? É simplesmente um kit ali, um kit upgrade de gabinete e fonte que vem junto Então, para você saber se ela vem com três ventoinhas ou com alguma ventoinha ou com fonte Na hora que você fizer a aquisição, no link lá você consegue verificar Se ela vem com fonte, se ela vem com ventoinha ou se vem só o gabinete Matheus, sobre o gabinete Monster Ward como instalado HD Mano, obrigado Achei que teria que quebrar o vídeo para tirar a ventoinha Ô meu querido, capaz Não faça isso É muito simples aí para tirar a frontal Acredito que você deve ter se referido à questão de frontal Tem vídeos, inclusive, ensinando exatamente como fazer Que bom que o vídeo te ajudou também a fazer a instalação aí no Monster Ward Amir Shane, sobre como formatar o PC Muito obrigado, ajudou demais Eu não sabia fazer ele sozinho Ó galera, olha só O Amir teve ajuda aí, conseguiu fazer a instalação, fazer a formatação Muito simples E se você não viu, a gente fez um tutorial certinho aí De como fazer a formatação, tá bom? E é muito simples E até, inclusive, dar uma economizadinha aí numa formatação, né? Em vez de você precisar pagar um técnico Você vai ver como é extremamente simples fazer essa formatação Basta ter um pendrivezinho ali Fazer a instalação do Windows diretamente, né? Tem toda uma explicação aí no vídeo Vou deixar o card aqui para vocês também irem lá e assistirem E aprender como formatar e como é simples fazer a formatação Lucas, sobre como saber qual placa-mãe cabe no seu gabinete Hum, se um gabinete suporta o tamanho micro ATX, ATX, mini ATX No caso, mini ATX Quer dizer que ele suporta qualquer tamanho? Ótima pergunta e a resposta é Não Por que, meu querido? Por quê? Porque, sim O gabinete que suporta micro ATX, ATX e mini ATX Ele vai suportar todas as placas-mães micro ATX, ATX, mini ATX Obviamente, o problema é que não citei todos os tamanhos de placa-mãe aqui, por exemplo Editor, coloca o comparativo aí das placas-mães Ó, a gente tem a mini ATX, ATX, micro ATX e E-ATX Ela é maior que todas elas Ela é o mesmo tamanho da ATX, de comprimento Mas ela é mais larga Então, se o gabinete não suporta o E-ATX Que, na verdade, são bem poucas as placas que são E-ATX Mas existe Então, se ele não possui o suporte a E-ATX Ele não vai suportar os E-ATX, obviamente, ok? Mas vai ter suporte aí, basicamente, a 95% Se não mais por cento das placas-mães Esse Fael, sobre a GTX 1660 Super Roda o God of War novo? Com certeza Pode apostar que sim Fica tranquilo Pode dar ele que vai rodar tranquilamente aí o seu God of War Rafael Santana, sobre a Thunder Mão certo, Thunder Todas cabem um GT GT Jester? Sim, tá? O que você tem que ver sempre? A questão de formato Jester, ele suporta fontes padrão ATX Basicamente, é o padrão de fontes Então, sim, ele vai suportar Porque todas as Thunders são padrão ATX, ok? E essa foi a resposta de comentários de hoje Espero que vocês tenham gostado Que a sua pergunta tenha sido respondida E se não, deixe aqui a sua pergunta Que no próximo vídeo, talvez a sua seja respondida Aqui, diretamente, em vídeo Para todo o YouTube, ok? Lembre-se, se você ainda não é inscrito Já vem aqui embaixo Se inscreva no canal Deixa o seu like Para dar aquela fortalecida E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.